segredo para as suas rosas encher de flor você quer ter rosa assim, linda, cheia de flor olha aí que coisa linda depois eu vou ensinar para você fazer você vai aplicar assim, pode aplicar em qualquer planta principalmente se for planta de flor agora o detalhe, quando for aplicar sempre aplique a tardezinha um borrifadorzinho desse daqui é suficiente para as suas plantas encher de flor assim ficarem lindas, minha planta não solta flor quando tem murchicaipo, você vai fazer essa mistura e aplicar você tanto pode aplicar nessas que já tem flor assim como você pode aplicar nas que estão querendo criar os botãozinhos de flor olha aí, fica brilhosa e cheia de flor, sem pena mesmo netinho, eu quero essa mistura pega um borrifadorzinho pequenininho assim gente é suficiente porque você vai só banhar as folhas dela pega o borrifadorzinho e pega uma colher de canela mistura bem e coa, para não entupir a ponta do seu borrifador e um copinho de café amargo mistura com água e vem nas suas plantas a tardezinha e faz essa aplicação aqui em qualquer tipo de planta principalmente planta de flor compartilha e me segue para mais dicas e aí Obrigado.